Depois dessa isenção às vésperas das eleições, o que você esperado aí, seja qual fosse o governo eleito? Na verdade, montaram uma armadilha, né? Agora falaram que querem fazer, continuar com a isenção, essa coisa toda, mas eu não acredito nisso. Acho que isso foi uma maneira de deixar o novo governo numa posição difícil. É óbvio que se vai assumir o novo governo, o ministro Haddad não sabe as condições existentes hoje para que se possa manter essa isenção. Até onde o impacto dessa isenção vai influir na política de governo? Enfim, eu acho prudente, foi prudente o ministro Haddad ter conversado e chegado a essa posição de, logo no começo do governo, colocar as cartas na mesa diante das novas autoridades e ver uma política correta. Essa que foi adotada foi política para ganhar a eleição, isentar, tal como dar auxílio para taxista, e outras isenções eleitoreiras. Portanto, precisa ser consertado isso. Sakamoto. Bem, a gente viveu no último ano uma política de compra de votos por parte do governo Jair Bolsonaro. Essa redução de combustível, gente, é irreal. Ela é completamente irreal. Não fazia sentido. O governo Jair Bolsonaro teve três anos para mudar o cálculo do preço dos combustíveis no Brasil. Não fez isso, fez muito mimimi. Chegou no começo do ano, viu que ia perder votos junto com a classe média, fez o quê? Ele corta imposto, sendo que não dava para ter cortado imposto. Tanto é que está faltando dinheiro para quê agora? Farmácia Popular. Está faltando dinheiro para tudo. A gente está vivendo um momento de pane seca desse país. Falta dinheiro para tudo. O que ele fez? Cortou combustível porque ele foi um populista para tentar se eleger. Depois, como falou bem, paga a voucher para taxista, paga a voucher para caminhoneiro, paga isso, paga aquilo, torra, não sei o que lá, para se eleger comprando votos. Não conseguiu. Aí ele fez o quê? Já que eu não consegui mesmo, o problema é do próximo governo, acaba tudo, resolve isso aí e deixa lá. O que acontece? Agora é uma bomba que vai explodir no colo deste governo. Esse governo novo que começa vai ter que se comunicar muito bem para tentar explicar. Ora, isso aqui era uma situação irreal. Essa redução de imposto foi compra de voto do outro governo. Assim como isso, tem um monte de esqueleto no armário que a gente vai começar a entender no começo do ano. Agora, o futuro governo defende investimentos para aumentar a capacidade de refino da Petrobras para diminuir a dependência da importação. Qual o fôlego para isso? Ah, fôlego para isso, não tenho dúvida nenhuma. É só ter uma política correta. É uma política que respeite o que se faz de bom na área de combustível no país. Essa privatização do filé da Petrobras, que era comercialização, foi um negócio tão nefasto, porque se imaginava que tendo privatizado parte da distribuição dos combustíveis, você ia ter uma concorrência benéfica. Pelo contrário, são cartéis que se organizam aí para manter preços no nível que interessa aos proprietários dessas novas concessões que foram feitas para distribuição do petróleo. Então, ficamos com o pior, a Petrobras ficou com o pior, que é a prospecção, que custa mais. A comercialização, que era o filé, foi privatizada praticamente, só restam poucos postos na Petrobras. E o refino também. Então, é preciso que seja feito alguma coisa nessa Petrobras, para que ela restabeleça o equilíbrio das suas funções.